Música Foi aqui neste altar, no altar do antigo cinema Império, que veio a unção sobre nós. Este santo óleo foi derramado sobre o alto da nossa cabeça, você pode até ver aí nas imagens, ou rever caso já tenha visto, este óleo sendo derramado sobre o alto da nossa cabeça. Eu fui ungido a bispo para abençoar a todos os obreiros e obreiras e a todas as pessoas. Inclusive, sobre isso, a palavra de Deus, ela registra quando o profeta Isaías menciona o porquê foi ungido. E você pode acompanhar também, lendo comigo, diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Está escrito em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Essa unção, então, que veio sobre nós, é para livrar a todos que estão sofrendo com males espirituais. É para curar a todos que sofrem com uma doença, com uma enfermidade. Nós vamos ungir com esse óleo que desceu sobre a nossa cabeça. Nós vamos ungir por todo o país, a todos os obreiros e obreiras, evangelistas, integrantes do Força Jovem, membros da nossa igreja. E também vamos ungir aqueles que um dia estiveram conosco, mas afastaram-se. E vão voltar. Os resgatados vão voltar. Cabe a nós realizarmos esse trabalho de resgate. Porque nós vamos ungir com este óleo a todos. Todos mesmo. E é por esta razão que nós estamos aqui, para fazer um convite a todos que nos assistem no norte do país. Você que nos assiste aí na cidade do Porto. Você que nos assiste em Vila Nova de Gaia, em Matosinhos. Você que nos assiste na Ariosa, em Rio Tinto. Você que nos assiste agora em Braga, em todo o Minho, em Vila do Conde, Pova do Varzim. Você que nos assiste agora, enfim, em todas as áreas ali, Espinho, toda aquela parte ali próximo a Gaia. Enfim, o norte todo, Cris. Nós estaremos aí no Cenáculo do Porto, no domingo, dia 12. Dia 12 de fevereiro, às 6 horas da tarde. Então vai ser a tarde da unção. A tarde da unção com o resgate. Vamos ungir a todos com esse santo óleo. E vamos realizar esse trabalho magnífico, que liberta, que ajuda, que é o trabalho de resgate. É, e o trabalho de resgate nós não podemos fazê-lo sozinhos. Nós precisamos muito, mas muito, da ajuda de todos. Todos os obreiros, todas as obreiras, todos aqueles que um dia tiveram encontro com Deus, receberam algo extraordinário, hoje são salvos e não querem guardar somente para si. Querem que também aquelas pessoas que estão sofrendo, tenham também a oportunidade de conhecer o Deus vivo, que nos salvou, que nos curou, que nos abençoou. E por isso fazemos esse apelo a todos. E olha só, Rogério, e obreiros, todos nós conhecemos alguém que se afastou da igreja. Infelizmente, essa é a realidade. Todos nós conhecemos alguém, lembramos de alguém, que um dia esteve sentado ao nosso lado. Esteve fazendo a obra de Deus ao nosso lado. E hoje, onde estão? Muitos deles estão na rua da amargura. Voltaram a ter os mesmos problemas, até problemas piores do que tinham quando chegaram à igreja. Mas nós não podemos aceitar que eles estejam nessa situação. A gente passe-nos despercebidos esta situação. Nós temos que nos revoltar e aproveitar esta oportunidade. E no dia 12, não aceitarmos ir sozinhos para esta reunião da unção. Nós vamos determinar que nós vamos resgatar alguém. Não aceite, obreiro e obreira, ir sozinho para esta reunião. Comece já a trabalhar, a regar suas mangas. Pois eu tenho a certeza que essa pessoa que está à espera do resgate, está só a faltar um empurrão. Ela está só à espera que alguém lhe estenda a mão. E muitos que agora nos assistem devem se lembrar do início da obra aí na cidade do Porto, em 1991, quando demos início ao trabalho da nossa igreja na rua Duque da Terceira. Lá nos conhecemos, né? E depois inauguramos a rua de Cedofeita. Depois inauguramos ao Cine Teatro Vale Formoso, onde nos casamos no ano de 1993. Lembra-se daquelas reuniões que realizávamos no Sá da Bandeira? Que realizávamos no Pavilhão do Acadêmico? No Pavilhão Infante Sagres? Lembra das reuniões que realizávamos no Coliseu, no Porto? Então, onde estão pessoas que participavam desses eventos, dessas concentrações de fé, dessas reuniões? Muitas delas estão afastadas. Muitas delas agora, como uma brasa que se afastou da fogueira, estão apagadas. Então vamos resgatá-las. No domingo, dia 12 de fevereiro, 6 horas da tarde, eu e a minha esposa, nós estaremos aí no Cenáculo do Porto, juntamente com o Bispo Rodrigo, com o Pastor Luiz, com o Pastor Tiago, com todos os pastores do Norte. Estaremos juntos com todos os obreiros e obreiras evangelistas, jovens, membros, numa reunião de fé. Vamos ungir a todos vocês com este óleo. O óleo que foi derramado sobre o alto da nossa cabeça, com esse óleo nós vamos ungir todos vocês. Sabe para quê? Para curar os enfermos, para libertar os cativos, para quebrar, destruir as algemas do mal, que tem infelizmente algemado a vida de muitas pessoas. Nós aguardamos por todos vocês. Que Deus abençoe a si, sua vida, seu ministério e a sua família e até o dia 12 de fevereiro, 6 da tarde. Então vamos nessa fé. Até lá, um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto